Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do site Tênis Brasil. Semana obviamente especial para todos nós que adoramos tênis, com a expectativa do reinício das grandes competições a partir de quinta-feira com a abertura dos qualificatórios de Cincinnati lá em Flanchimeldos e no final de semana a disputa, o início da disputa do Masters 1000 e do Premier, dois grandes torneios que antecedem US Open, vocês sabem, todos realizados no mesmo complexo de Flanchimeldos. No masculino, os grandes nomes confirmados para esses eventos, os que já estavam confirmados, já chegaram a Nova York, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Stefano Titspas, Daniel Medvedev, Alexander Sverev, está todo mundo já em Nova York treinando para Cincinnati. A maioria deles, aliás, até se inscreveu na chave de duplas, alguns ainda não conseguiram entrar, estão esperando o convite ou alguma desistência para entrar, mas todos esses grandes nomes estão tentando jogar, inclusive, a chave de duplas para, obviamente, achar a melhor adaptação possível às quadras. É muito tempo sem jogar, uns outros aí, vocês sabem também, Tintz, Tipas e até o Sverev conseguiram manter algum nível de competição nas exibições, mas outros estão praticamente parados, o caso de Djokovic, que só fez aquela primeira etapa do Adria Tour, e o Medvedev, que não jogou absolutamente nada, então ele é uma grande incógnita, aliás, para esses campeonatos, e ele, o ano passado, que foi extremamente bem na quadradura norte-americana. Já no feminino, completa um cenário muito, muito diferente, com uma enorme desistência e desistência de peso acontecendo, inclusive, no último final de semana. Então, nós não teremos Ashley Barton, líder do ranking, nós não teremos Simona Halep, a número 2 do mundo, não teremos Svitolina, não teremos Kiki Pertens, não teremos Ben City, ou seja, 6 desfalques entre as top 10 do ranking, para esses dois eventos, né? Então, o feminino sentiu muito mais o problema da pandemia, o receio de viajar a Nova York e competir, do que o masculino. Então, aí, só a gente realmente esperando para ver o que vai acontecer. Solteio da Chaves, marcado para quinta-feira, tanto do masculino como do feminino, e a partir daí nós vamos ter um quadro interessante. Lembrando aí que, obviamente, o Djokovic é cabeça 1, e o Tim será cabeça 2, o Titsipag e o Medvedev com cabeças 3, o russo e 4, o grego, serão sorteados para cima e para baixo, para a gente saber a composição da chave, e esse sorteio aí é importante, principalmente para quem quiser ficar bem longe de Djokovic, que, obviamente, é o favorito, por ser o grande nome da quadradura nos últimos anos, né? Já no feminino, a gente deve ter uma configuração bem estranha, a Carolina Pliscova é a cabeça 1, e a Sophie Kenan será a cabeça 2, a Serena conseguiu entrar de cabeça 4 nos dois eventos, então teremos um quadro também um pouco diferente para o feminino, e vemos o que vai acontecer. Mas para o tênis brasileiro, vocês sabem que nós tivemos uma excelente notícia, um excelente reinício de competição, com o título da Luiz Estefani este final de semana em Lexington. Ela com a Heidi Carter, fizeram uma grande campanha, ótimas partidas, ganharam principalmente de Sloane Stephens e a Betanima Texans, que é uma grande especialista em duplas, vitória importantíssima da Paulistana, que colocou ela no número 39 do ranking, né? Olha, é uma classificação para a gente realmente ficar muito satisfeito. Até eu coloquei no blog de segunda-feira, do blog do tênis, tá? Do Tênis Brasil na segunda-feira, esse feito espetacular da Luiza, porque nós temos hoje, ela aos 23 anos, né? Ela tem 23 anos, ela hoje é apenas a terceira tenista feminina brasileira a chegar ao top 40, ou simples, ou de duplas, né? Antes dela, só a Maristé Bueno, que foi 29 do ranking, quer dizer, 29 do ranking oficial, né? A Maristé, na verdade, foi o número 1 do mundo no ranking amador, mas como profissional, o pouquíssimo tempo que a Maristé jogou, ela conseguiu chegar ao número 29 do ranking. E a Niege Dias que foi 31. Na simples, na dupla, a melhor duplista de todos os tempos é hoje Luiz Estefani, é a única que chegou ao top 40. E o ranking mesmo, se a gente considerar os homens, apenas 10 homens duplistas chegaram a figurar entre os 40 do ranking. Portanto, um grande efeito da Luiza, que nos dá enorme expectativa para que ela pode fazer nos torneios importantíssimos de Cincinnati, especialmente o US Open. E, obviamente, é por isso que, neste podcast, a nossa entrevistada é ela, Luiza Estefani. Luiza, antes de tudo, obrigado pela tua participação aqui no podcast. Parabéns pelas suas conquistas, seu segundo título de WTA. E eu acho que, certamente, foi incrível para você voltar ao circuito e já obter um título de primeira linha, né? Me conta como é que estava essa expectativa para o retorno e essa grande semana que você acabou tendo? Acho que a maior expectativa era voltar para a quadra, voltar a competir. Então, só de estar no torneio, só de estar tendo essa chance de competir de novo, já foi muito, muito legal, especial. E, realmente, estava com essa saudade e muita vontade de voltar a competir. Então, acho que essa era a maior expectativa, poder voltar a jogar. Pelos jogos que nós vimos, Luiza, parece que o entrosamento entre você e a Carter está cada vez melhor. Vocês conseguiram treinar juntas antes do torneio? Eu e a Hayley fomos uma semana antes do torneio começar para Lexington e a gente treinou lá a semana inteira juntas para adaptar e para poder se entrosar, já que a gente não se via desde março. E, com certeza, esses treinos foram super bons. Eu acho que a gente jogou com vários times, jogos de treino, sets de treino, contra vários outros times que estavam no torneio para a gente se acostumar. E, com certeza, isso ajudou bastante a entrosar. E, obviamente, eu senti que a cada jogo a gente foi melhorando. Então, além do entrosamento natural, que eu acho que a gente teve desde a primeira vez que a gente jogou junto, em setembro do ano passado, treinar junto a semana anterior deu um conforto e uma confiança a mais também, antes de começar o torneio. Você está treinando com Sanjay Singh, um indiano que treinou nada menos que Leander Paz. Excelente referência para qualquer treinador de duplas, né? Mas me conta, Liza, como é que é treinar para jogar duplas? É muito diferente de treinar para simples? E qual a importância de se ter um técnico especificamente para dupla olhando vocês jogando e observando as ações em quadra? O treino para dupla é muito mais específico para a maneira que a gente joga. Obviamente, na simples, tem na quadra inteira muito mais treino de movimentação, fundo de quadra, usando a quadra inteira, padrões do fundo, padrões de jogo, como construir o ponto na simples. E na dupla é muito mais específico, muito mais cruzada, paralela. E principalmente jogo de rede, muito saque-voleio, muitas transições para rede, muitos tipos de voleio. E, obviamente, trabalhamos muito no jogo de rede, que é o que a gente mais faz na nossa dupla e na dupla no geral. E foi a primeira vez que a gente viajou com o meu treinador, para nós duas. Desde a primeira vez que a gente jogou juntas, a gente já treinou juntas com ele na academia, mas foi a primeira viagem que a gente realmente teve uma semana de treino juntas e foi para o torneio com ele. E, com certeza, foi muito importante ele estar lá. E a gente estava... Sentiu que todos estavam na mesma página do que a gente estava tentando fazer, do que a gente precisa melhorar. E eu acho muito importante ter um treinador só para a dupla, para a gente se entender e ter uma visão clara de onde todo mundo está. Às vezes, ter dois treinadores também não tem problema, se todo mundo tem a mesma visão, por mais que o Discord consiga melhorar juntos. Então, foi, com certeza, muito importante e muito legal ter o meu treinador lá, junto com a gente, pela primeira vez. Durante essa longa parada do circuito, Luísa, você obteve bons resultados de simples em exibições jogadas ali na Flórida. O sucesso nas duplas com torneios cada vez maiores está inviabilizando a sua retomada da carreira de simples, pelo menos nesse momento? O sucesso nas duplas, com certeza, diminuiu e inviabilizou a minha carreira de simples, no geral, porque eu optei por jogar mais torneios de duplas e meu ranking de simples caiu. Então, eu acho que nesse sentido, sim, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, esse ano, com as mudanças do ranking que está congelado, a minha ideia é jogar a gira aqui dos Estados Unidos de duplas, jogar os torneios na Europa de duplas, a gira do Saibro, que é Roma, Estrasburgo e Roland Garros. Mas, depois disso, quando acabar essa temporada dos torneios maiores de dupla, eu quero conseguir jogar alguns torneios de simples ainda esse ano. E, obviamente, agora foi melhor ainda que eu estou com a dupla da maneira que está, porque realmente não tem muitos torneios de simples ainda, que eu estaria entrando, ou ITFs. Então, por um lado, com certeza, não é o ideal, mas, por outro, eu estou feliz de onde eu estou nas duplas e espero que eu suba também nas simples no futuro. Você decidiu morar nos Estados Unidos ainda muito jovem. Conta para a gente por que você preferiu ir para lá e o quanto isso fez diferença no seu desenvolvimento como tenista. Eu fui para os Estados Unidos com 14 anos, me mudei com a minha família e, na verdade, como eu era pequena, foi mais uma ideia que veio dos meus pais. Então, agradeço muito a eles por isso, de ter essa oportunidade. Eles acharam que seria uma oportunidade boa para mim e para o meu irmão para ver uma cultura e uma maneira nova de ver o tênis, que a gente achava muito mais profissional nos Estados Unidos e na academia que a gente optou, que é a Saddlebrook, que é onde eu estou até hoje. Então, acho que essa transição foi mais um risco, foi uma oportunidade que meus pais quiseram dar para a gente. A gente a pegou de primeira, sem pensar duas vezes e fiquei muito feliz que deu certo. Eu acho que já tinha uma cultura americana de torneios, de jogadoras, de profissionalismo, de tênis feminino no geral, principalmente na época aqui nos Estados Unidos, que me convenceu e que brilhou os olhos de conseguir ter essa oportunidade de vir treinar nos Estados Unidos tão cedo. Agora, como o top 40 do ranking, tanto você como a Carter estão entre as top 40 do ranking, qual é a expectativa para a Cincinnati e o US Open? Dá para sonhar mais alto? É bom dar uma olhadinha no sorteio da chave? O que é que vocês estão esperando agora? Com certeza dá para sonhar mais alto. Sempre tem que ir dar para sonhar mais alto. É muito feliz e gratificante poder alcançar mais um ranking, melhor ranking da carreira. Feliz, mas não contente, vamos dizer, não satisfeita. Eu acho que o ranking é só fruto do trabalho, fruto dos resultados e a mesma expectativa que eu tenho para a Cincinnati e o US Open é continuar melhorando, continuar jogando do jeito que a gente está jogando, treinando, se apoiando, melhorando cada jogo, melhorando cada treino, aprendendo mais como a gente tem que jogar uma com a outra e eu acho que o resto vai vir com esse trabalho diário, com os treinos, com a confiança. Eu acho que o potencial e a confiança e acreditar que a gente pode ganhar um Grand Slam já existe, isso eu não tenho dúvida. Então é mais uma questão de chegar, competir e buscar o título do mesmo jeito que a gente fez essa semana, nesse torneio, vamos dizer, menor, fazer a mesma coisa nos torneios grandes. E com certeza eu estou muito animada, muito motivada para continuar nesse embalo em Cincinnati e US Open. E a importância de um sorteio, eu acho que se você vai ganhar o torneio, você tem que passar por cima de quem estiver na chave, isso não importa muito. Obviamente, acho que agora com o ritmo de jogo, levar todo mundo que vai estar na chave do Grand Slam é uma boa jogadora, é uma boa dupla, então é só a gente fazer a nossa parte e continuar lutando para esses resultados virem. Luisa e Stefani, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast, sei que você está se deslocando para Nova York, portanto na correria. Todos nós aqui no Brasil estamos desejando muita sorte para você nas próximas semanas com esses dois enormes desafios que vocês têm em flashback. E olha lá, rumo ao Top 20. Grande abraço para você. Essa última semana tem sido muito positiva, muito legal, estou com uma energia muito boa depois do título de Lex, depois do novo ranking, mas essa celebração é rápida e é boa, tem que curtir o momento, mas já estou com o pé no chão e pronta para as próximas semanas. Muito animada para poder competir em Nova York pela primeira vez, no profissional. Com certeza vai ser um US Open muito diferente do comum, mas mesmo assim estou muito animada para chegar lá e continuar nesse embalo e buscar novas metas. Eu acho que cada semana eu busco melhorar, eu busco outros objetivos, então realmente muito especial poder estar de volta ao circuito e isso é o mais importante agora. Vou aproveitar cada momento e desfrutar. Valeu pela torcida e vamos que vamos em Nova York. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalsim.